Tá doido, hein? Ô, tia, tá no nome. Ok, agora nós vamos fazer a nossa oração pra gente agradecer, né? Porque a tia Deise combinou isso com a gente? Boa tarde, Ana Júlia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa, Ana Júlia. Vamos começar aí fazendo a nossa oração aí pra gente agradecer a Deise. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Então vamos lá, vamos agradecer a Deus? Sim. Ó, quem é católico já sabe, né? O Davizinho pode fazer o sinalzinho da cruz sem problema, tá bom? Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Papai do Céu continue nos guardando, nos protegendo e livrando de todos os males. Vamos dar início à nossa cópia da tarefinha da agenda. Com bastante capricho, bastante animação, que hoje tem a educação física. Então, com a mesma empolgação que vocês estão aguardando a educação física, vocês também estão aguardando a aulinha da tia Dani. Tia. Matemática. Beleza? Tia. Oi. Oi, quem me chamou? Foi, Daniel? Eu adoro a aula de educação física, tia. Que legal. Agora mudou aqui para a tia Dani, né? Então, quando vocês falam aí... Aí, por exemplo, eu estou falando aí em volta do meu quadro aqui, fica azul. Fala aí, Ana Júlia, para eu ver. Vai mudando. Fala, Ana Júlia. Não, não, não. Não, eu estou falando que aqui, ó, tem a partezinha do microfone na foto saindo. E aí, em volta também fica azul, em volta do nosso quadro. É bom que quando a tia Dani é assim, às vezes não dá para a tia Dani perceber, às vezes, enquanto tem muita gente, né? Aí não dá para a tia Dani perceber. E agora fica, além de abrir o somzinho, né? Ou seja, o microfone, fica azul ao lado da nossa, quer dizer, em volta da nossa quadro, né? É. Quando eu falei agora, ficou azul. É, tá azul. Legal. É. Agora eu vou compartilhar a agenda com vocês, tá bom? Yes. Calma aí. Agora é diferente, tem que aprender. Uma janela. Oi. Oi. Fazendo? Fazendo um. Quatro. Por favor. Quem precisa de ajuda na agenda? Alguém? Vem aqui, Arthur, por favor. Arthur, você já viu... Daniela, muito obrigada pela maçã, tá bom? Arthur, você viu que não rola, né? Fica jogando até tarde, né? Então, o olhinho tá... Seu olhinho tá bem, bem, ó, danificado aí, ó. Não pode, tá? Mas que ele, porque tem a... Bem vitada. Bem vitada, exatamente. Porque, ó, forçou muita vista, né, à noite. Deixa eu... Deixa eu passar o negócio pra vocês, ó. Esse vidrinho aqui, ó. Vocês viram que não é o verde? Sabe por quê? E quando eu cheguei aqui hoje, o verde tava quebradinho em cima da nossa mesa aqui. Tá? Então, vamos ter cuidado que isso daqui também não é nosso. Tá? Então, deve ter caído, né, durante a aula do meninão. Posso acabar de falar? Então, deve ter caído, né? O outro verde, tá? Então, é esse aqui. Esse aqui também não é nosso. A gente tem que ter o quê? Cuidado. Cuidado. Tá bom? Tá bom. Esse é diferente, porque esse joga, assim, ó, muito. Cuidado pra não cair nos colegas, né? Aí a tia vai chamar a atenção, né? Davi, aqui é uma máscara igual, parecida com essa daí. Ó, esse molha tudo, hein? Esse é provisório. Oi? É? Caiu, ó, as letrinhas duas mãos, hein? Ok. Junto, do bebezinho de casa, 54. Ok. Ok. Oi, tia. Oi? Oi? Tá, capricha aí. Cai a data, você ainda tá na data? Eu também. Vamos, ligue esse motorzinho aí. Carlos, vamos. Eu vou. Manda, Samuel. Esqueceu a agenda, esqueceu o federno que você tava com a agenda, né? Nossa, Davi, tem que ter, ó. Tia, eu tô aqui no banheiro. Vai. Acho que é gavião. Tá aqui. Tá aqui. Oi? Ah, tá. Ah, mas parece um gavião. Quando perto da minha casa aparece isso, o meu sogro, ele falava que era gavião. Ele deve... Ele dizia pra eu ter cuidado com a minha calopsita, porque o negócio... Diz que isso é gavião. Tia, acabei a agenda. Ok, Daniel. Você vai fazer. Você vai fazer. É, deve sair alguma árvore por aí, deve querer algum animal, algum pássaro que tá por aí. É, nãolagen. Agora vamos para a conversa, vamos conversar sobre a agenda. A segurança é vontadinha. Tia, cadê a agenda? 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 Cadê a agenda? Tia, cadê a agenda? Tia, cadê a agenda? Tia, cadê a agenda? Tia, cadê a agenda? Cadê a agenda? Tia, 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 cadê a agenda? Cadê a agenda? Tia, cadê a agenda? 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 Tia, cadê a agenda? Tia, cadê a agenda? Cadê a agenda? Tia, cadê a agenda? 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 Cadê a agenda?